Eu vim da creche do Bambam e quero informar o senhor do Dubeteiro que eu lhe conheço muito bem Eu derrotei o seu passarinho, Jumbo Jossi malvado É, derrotou o passarinho Mas eu vou lhe informar, rapazinho, que eu vou comer todos os seus pães de queijo Se você não conseguir alcançar 2 milhões de inscritos Mas eu vou te seguir sim, porque os mitos vão se inscrever no meu canal para que eu consiga chegar a 2 milhões de inscritos Eu duvido, enquanto isso eu vou ficar com o seu palde de pães de queijo e eu vou comer tudinho Diga adeus a seus pães de queijo Não, mitos, eu preciso da dita de vocês, mitos, por favor, ele vai comer todos os seus pães de queijo Peraí, o que que tem atrás dessa parede aqui? Não, 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 não era eu Não era eu Para, dá licença Era o Jumbo Jossi ali, o bicho ali, eu nem sei o nome dele Eu falei Que bom que você caiu Aí você não judia de eu Não, eu não ia judiar de você Eu quero testar um novo item, vem cá Isso não é judiar, calma Você não vai conseguir me achar Se você conseguir me achar, eu deixo você testar Mas se você não conseguir me achar, você não vai me achar Achei Calma, deixa eu testar O que que ele faz? Tá, o que que tá rolando aí? Eu tenho um drone, isso daqui é um drone e eu consigo ver tudo que o drone faz Só que ele é lento pra caraca Eu consigo atravessar a parede com ele, pelo menos, então? É, tinha que atravessar, né? É, se fosse pra ser útil, atravessaria, talvez Tá, eu acabei de gastar 500 sublux pra nada, hein, querido Pelo menos você ajuda os mitos Eles veem que não é tão legal assim Afinal de contas, pra que que você vai querer um drone? Pra fazer o que você faz andando, normal Meu Deus, eu entrei numa caverna entupida em transformações Entrou? Calma, me esfera, me esfera Pega o martelo e entra aqui Martelo não, marreta Peguei, tô indo aí Deixa eu ver Ah, eu não mostrei essa transformação no último vídeo, né, pai? Nós vamos pegar você Ei, essa daqui você tinha visto? Sim, pai Meu Deus, sério Tá, mas essa daqui você não viu Eu sou o babão azul Ué, mano, onde que eu tava quando você fez, viu isso? Eu morri Ainda bem, me livrei Essa foi por pouco, hein, galera Ele pensou que ia me azucrinar Ô tio, vamos brincar, tio? Eu sou o Purple Não, 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 não A gente pode brincar amanhã A gente pode brincar agora A gente pode brincar amanhã A gente pode brincar hoje Só pode brincar amanhã Pode brincar agora Pode brincar amanhã Pode brincar hoje Pode brincar amanhã A gente pode brincar o tempo inteiro A gente pode brincar ano que vem? A gente pode brincar ano que vem? A gente pode brincar sobre mim Que eu também consigo falar 395 palavras por segundo É que eu sou o BBT É, eu sabia Isso, eu sabia Ô tio, a gente pode brincar agora Amanhã Calma, amanhã Só que ano que vem não A gente pode brincar de pega-pera Ano que vem é mais legal Amanhã Amanhã a gente brinca A gente pode brincar Não, amanhã não Vou brincar hoje Hoje a gente brinca muito A gente pode brincar de Peggy Pog Pode brincar de Dodó Pode brincar de Tinuca A gente pode brincar de Jogar Folha A gente pode brincar Opa, opa Ele parou para ir A gente pode brincar de pega-pega A gente pode brincar de Scott Scott A gente pode brincar de Tito Socorro A dor de você imaginar Socorro Ô tio, você pode sair daí Vim brincar comigo? Ô, qual é, menino? Me deixa em paz Não Ah, ele foi embora Isso é bom Eu até posso ter ido embora Mas se você não ficar junto comigo Você não irá pegar as novas transformações comigo E eu não morri caindo na lava Só um te confia Vem comigo, filhinho O papai vai te mostrar tudo por aqui É, o papai cresceu aqui no teatro Oi, moço, tudo bem? Eu vi... Não, moço Eu vi mostrar o teatro para o meu filho O senhor está infringindo a lei O senhor não pode levitar as pessoas por aí Ah, moço Só a hora que você resolver parar O senhor me chama, por favor Enquanto isso eu vou dormir Afi... 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 Ah... É, galera Ele está olhando TikTok Pronto, pai Eu já saí Terminou, filho? Acabei Tá, voltei Oi, bom dia, tudo bem? Meu Deus Ó, primeiro vem aqui onde eu estou Abrei a porta da garagem E vem aqui para pegar a bateria da câmera Olha, estamos tendo uma evolução, não é mesmo? Ei, tem uma transformação aqui Onde? Você já pegou? Já, já peguei faz tempo Nossa, mano, você já pegou todas as transformações Vem lá do Fabiano Espera, cara Você acha que é fácil carregar a sua família para os cantos da cidade? Minha família é muito grande e bonita Olha quantos filhos eu tenho Ei, moço Os meus filhos querem brincar com você Tio, 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 tio Quero brincar, tio, tio Deixa eu brincar, tio Vamos brincar Vem aqui, tio O tio não quer brincar Volta aqui, tio Bica comigo, tio Você é legal, tio Ah, tio, deixa eu brincar com você, tio Vamos brincar, tio É o que, tio? Cara, não aconteceu nada Que lugar é esse? É, não aconteceu nada, tio A gente voltou Aff, tio A gente está aqui de novo, tio Vamos brincar, tio Unha, unha, unha Você não consegue subir Ô, qual é, tio? Vai deixar a gente aqui, tio Ai, obrigado, tio Você é muito legal, tio Vamos ver por aqui Nossa, rapazinho As crianças gostam muito de você Caraca Tio, tio, vem brincar, tio Quero brincar com você, tio Você é muito legal, tio Vem aí, tio A minha irmãzinha está chorando Porque ela quer brincar com você, tio Você tem que brincar com ela, tio Volta aqui, tio Você é legal, tia Você é legal, tia Você vai brincar com ela, tio Ele já está vindo Ele vai voltar Você vai voltar, né, moço Fala que você vai voltar Chega Chega, por favor Alguém me ajuda Du, por que você está chorando, Du? Calma, filho Está tudo De nada Você é legal, hein, cara Obrigado Está tudo bem, filho Não precisa chorar Eu vou virar uma galinha Eu sou teu pai Então eu tenho que ser uma galinha Juta com você Ô, tio Não, não, não Ô, tio Vamos, bingar, tio Ah, eu estou preso Cara, eu quero saber o bebeteiro Deixa para lá Ai, obrigado Ufa Nossa, cara Eu estava desesperado Ei, tem uma lá em cima Você já pegou? Você já pegou tudo, né? Já Peraí, brincadeira O cara pegou tudo Onde que eu estava Quando ele estava pegando essa? Eu só peguei o tio de Charles Eu só peguei o tio de Charles Cuidado com o burinho aqui O tio de Charles Ele vai te atacar Oh, não Ele vai me atacar Ainda bem que eu estou com a minha fantasia Pega a madeira aqui e bora Pegar a madeira é para os fracos Eu vou assim, ó Ô, leguinho Olha, tem uma aqui também Você não tinha essa, né? Essa você não tinha, né? Ô, babau azul leguinho Eu não tinha Eu sou o babau azul leguinho Eu sou o de lego Sou totalmente feito de lego Eu sou a transformação É, você já falou que você é de lego Eu já entendi Olha só A gente vai descobrir a evolução do Jumbo Josh Oi Eu sou a menininha Jumbo Josh Eu ainda sou criança Então eu não sei muito bem das coisas Você sabia? Oi, gatinha Tudo bem? Cara, você tem cerca de 5, 3 anos Eu sabia que você ia gostar Nossa, eu amei Aham Alguém viu o Boxe Bull por aí? Aquele quadradão me deixou aqui sozinha Me larga, moço Me deixou aqui sozinha com os nossos dois filhos Eu quero saber dele Me ajuda, por favor, moço Usa seu poder Ai, consegui subir Ai, não, seu monstro Não é você que eu quero Eu quero o meu Boxe Bull Eu vou ser o salvador Porque eu irei te salvar desse monstro Obrigado, moço Você é meu herói Eu vou te tacar as serras Se você continuar fazendo essa voz Que voz, moço? É minha voz Ah, vai te catar? O que, moço? Caraca, aqui é o paraíso das transformações Sério, moço? Mas eu não consigo entrar Não, você não falou pra eu pegar a marreta, moço Teleporta pro teatro Vai atrás do lugar do teatro E pega a marreta Eu vou descer a marreta em tudo que eu ver na minha frente Entendeu? Me larga, rapaz Não pega nem mim Me deixa em paz Eu vou quebrar essa porta E vou entrar com tudo Pegar tudo que tiver aqui dentro Entendeu, irmão? Tchuchu 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 Ai, que tchuchu bonitinho Que você virou Ó, vamos sentar e se juntar Vem cá Pega mais uma parte Tchuchu Não, essa parte Não, eu desisto também Não quero mais fazer isso Tchau Não, tá Eu vou pegar, vou pegar Só deixa eu achar Eu sou o mutante Tchuchu Agora é, né? Oi, mutante roxo Tudo bem, rodo? Ó, abre essa porta Sai correndo e vem por aqui Pra onde que eu vou sair correndo? Pra onde? Uou, olha só Que legal Ah, pra cá Aí já tem que subir aqui Aê Oi, eu sou a Kissy Missy Mas eu sou a Kissy Missy Cúbica Ui, 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 ui Oi, Kissy Missy Você sabia que o seu nome é Kissy? Você consegue abrir essa porta? Deixa eu falar Você consegue abrir essa porta? Você consegue abrir essa porta? Você sabia que o seu nome é Kissy? Você consegue abrir essa porta? Se tirar o Y fica Kissy? E Kissy em inglês? Ah, tá fechado Precisa da barreta É que eu fico babando Tchau pra você Vem aqui, gatinha Ô, gatinha, volta aqui É tão difícil ser o babão Oi, gatinha Cadê você? Eu tô babando Só tem eu aqui Ô, com a lerma Eu tava procurando uma gata aí Rosa Você viu ela por aí? Pega a barreta Me larga, cara Me larga, cara Então me larga Não peguei Você tem que me largar Como que eu vou pegar alguma coisa? Se você não me largar Vem por aqui, senhor Eu tô indo Calma aí, só um pouquinho Você pode me ajudar a encontrar minha gatinha rosa? Não tem nenhuma gatinha rosa por aqui Para agora, senão eu te mato Eu vou te matar Você vai parar Me larga Você vai parar Parei, parei Me larga Obrigado Então teleporta lá pra onde a gente tava Aonde que a gente tava? Por um Vem cá Minhas perninhas, você tá vendo? Aqui, ó, babão azul Estou indo Não, mentira, mentira, mentira Parei, parei de ser babão Voltei, eu sou o Biano Eu voltei, tá cara? Isso é renéfica Não, não me taca nada, por favor Só me taca um beijo na minha bochecha, seu gato Ah, tá Isso, vamos subir por aqui Sei lá Vamos ser uma pessoa de caráter Cara, na moral Eu queria muito poder fazer meu parkour em paz Lembrar Tower of Rage aqui De boa, sabe? Não uso martelinho Você tem um martelinho? Não sei se eu tenho Deixa eu ver Se eu não tiver, eu não vou usar Ó, vamos aqui, ó Ó, na última vez a gente pegou a criança menina da Jambujocha, né? Agora nós temos a mãe Porque é a evolução dela Olha, a mamãe tem dois filhinhos já Que fofos Ai, tio, vamos brincar, vamos brincar A gente pode brincar A gente pode brincar A gente pode brincar Não, não quero Não, não quero Você sabia que eu sou titio e você é titio? Olha, que legal, titio Você é muito legal, titio Já sei Suas crianças podem brincar com a minha criança Agora amanhã, agora amanhã, agora amanhã Agora amanhã, agora amanhã Isso, agora vai brincar É, vai explodir mesmo, pelo amor de Deus Oi, eu sou a N N de Maria Galera Maria é com J, tá? Agora eu estou aqui na caverna do F Nossa, que barulho satisfatório Galera, olha só essa informação que eu peguei Laranja, dourado Caraca, eu preciso falar logo em mim, irmão Pode deixar que eu sou o monstro das doors E eu vou acabar com esse bicho feioso Ele nunca mais vai incomodar Tá, você já tá acabando com ele, né? Acabei com ele E pra que eu servo, então? Ué, ué, olha pra mim, galera Cara, tem um trilhão de transformação mesmo Oi, tio Eu sou o Jambodossi filhinho Você sabia que eu sou o Jambodossi filhinho? Que fofo Meu irmãozinho Só que eu não sou tão chato ainda Porque eu só não sou bebê, entendeu? Daí eu não sou tão chato Ah, entendi Eu sou seu bichinho de estimação Piu-piu 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 Parece espectador tipo Piu-piu 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 Ah, já tá bom, já entendi Piu-piu Piu-piu Jambodossi filhinho Para Piu-piu Piu, 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 piu. Ei, piu, piu, piu. Pô, cadê essa transformação aqui que tava te ameaçando no começo do vídeo? A gente podia achar ela e dar uma coça nela. A gente ainda vai achar ele. Calma aí, a hora dele vai chegar. É, você tá pensando o quê, cara? Nós sabemos que era você e não era o Guiano que tava incomodando o Dudu. Nós sabemos, né, Dudu? Não, nós sabemos. Não, não, você não tá preparando pra me atacar, né? Dá licença Para, por favor Para, por favor Pera aí, deixa eu ver qual que é o certo Ixi, Maria Nossa Ixi, Maria, né? Eu nem ouvi você apertando SQR, Enter Eu nem ouvi o barulho do teu teclado, né? Ixi, Maria, né? Faz tanto barulho assim Ixi, Maria, né? Ai, quando eu não sei te forçar, mano, vai te cantar Você nunca vai conseguir me trollar, nunca Eu tenho 150 skins, então eu posso entrar aqui Ai, a continuação do trem É o Rosinha Ah, o Tensei, o Pewi Pera aí, agora a gente vai fazer Esse com esse Calma aí, fica parado Olha que legal É, a entrega de Rosinha Tá, eu abri um negócio aqui sem querer, mano Ô, pai, da última vez a gente pegou a transformação Eu caí pra fora do mapa, mano Ô, pai, você não deixa nem eu falar e você já tá morrendo O que você tava tentando falar mesmo? Volta aqui Não, deixa que eu vou até você Porque tem perigo de você morrer antes, né? Ô, meu filho, eu sou o Jumbo Josh velhinho Nossa, o senhor já ficou tão velhinho, mas você era uma criança É que se passaram 896 anos Tá, mas eu não vi o Jumbo Josh adulto Mas não tem Jumbo Josh adulto, só tem ele velhinho Tem sentido Não tem não Tem sim, velho Calma aí, me dá um tempo Olha aí, mano Tô falando que tem Olha aí, eu tomando um sor... Ou comendo um hambúrguer É mesmo, eu estava esquecendo da minha forma adulta Você tá vendo, só eu sou você 20 anos atrás Não, 396 anos a mais Ah, tá Pensei que era 402 Não, você falou 20 anos Ah, tanto faz Tchau Ah, gêmea, tchau pra vocês, Beatles Muito obrigado por assistir esse vídeo Então, afinal, valeu Tchau, tchau pra você também Tchau, senhor Que dor na minhas costas Bé